Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as principais notícias do governo federal. E vamos direto ao Palácio do Planalto, onde acabou agora há pouco a reunião do presidente interino Michel Temer com líderes da Câmara. O repórter Paulo La Salve acompanhou. Paulo, como é que foi essa reunião? Olá, Renata. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Bom, Renata, segundo os líderes, os partidos da base aliada do governo na Câmara dos Deputados, conversaram com a imprensa aqui no Palácio do Planalto. A reunião foi muito amistosa. O presidente interino Michel Temer manifestou que quer ter encontros constantes com os líderes dos partidos aliados na Câmara e que também não vai se intrometer em assuntos que dizem respeito ao legislativo. Essa foi a opinião e a fala dos líderes que conversaram com a imprensa aqui no Palácio do Planalto. Já o ministro da Secretaria de Governo, Geddel Veira Lima, emendou dizendo que nessa reunião o presidente interino, Michel Temer, fez questão de reafirmar que quer andar de mãos dadas com o Congresso Nacional para aprovar medidas importantes para o país e também governar o Brasil. Geddel Veira Lima também respondeu questões dos jornalistas e ele foi bem claro e incisivo em relação a essas questões. Por exemplo, o governo federal ainda não decidiu quem vai ser o novo líder do governo na Câmara dos Deputados. Geddel Veira Lima, o ministro, disse que essa prerrogativa cabe exclusivamente ao presidente interino, Michel Temer. A discussão continua, ainda não há uma decisão a esse respeito. Ele disse que depois dessa discussão também vai ter uma outra discussão em relação ao líder do governo no Senado. O ministro Geddel Veira Lima também foi enfático ao dizer que não vai fazer comentários em relação a questões econômicas. Esses comentários, ele disse, cabem ao ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Romero Jucá, e ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Geddel Veira Lima também disse que o tempo da política não é o mesmo tempo da notícia. E por conta disso pediu mais paciência para a imprensa, para a opinião pública, já que o governo está no começo. São poucos dias de governo e muitas medidas estão em estudo, estão sendo analisadas e vão ser expressas pelo novo governo com o tempo. Isso para que elas tenham uma efetividade. E isso também vale para a questão econômica. Esse é um resumo que a gente pode fazer dessa primeira reunião entre o presidente interino, Michel Temer, e os líderes dos partidos aliados ao governo na Câmara dos Deputados. Voltamos com você no estúdio, Renata. Paulo, obrigada pelas informações ao vivo e direto do Palácio do Planalto. E o economista Ilan Goldfein foi confirmado para chefiar o Banco Central. Ao fazer o anúncio da nova equipe econômica, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que quer garantir autonomia a toda a diretoria do Banco Central. O repórter João Pedro Neto tem as informações. Quatro nomes foram anunciados pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. São eles, Marcelo Caetano, que vai assumir a Secretaria da Previdência, agora incorporada ao Ministério da Fazenda. Mansueto de Almeida, que vai comandar a Secretaria de Acompanhamento Econômico. E segundo o ministro Henrique Meirelles, vai ser responsável por analisar as contas públicas, fazer uma análise das despesas do governo. Carlos Hamilton, que vai coordenar a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. E segundo Henrique Meirelles, vai formular as principais políticas macroeconômicas do novo governo. E o ministro da Fazenda anunciou também, Ilan Goldfein, como presidente do Banco Central, esse cargo que comanda a política monetária e cambial do governo e que precisa ser aprovado pelo Senado Federal. Como o cargo de presidente do Banco Central perdeu o status de ministério, Henrique Meirelles disse que o governo vai encaminhar ao Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição que garante a autonomia de trabalho e de decisão a toda a diretoria do Banco Central. A prerrogativa de foro especial que é garantida ao ministro, ela será através de uma PEC, proposta que seja estendida a toda a diretoria do Banco Central e mais do que isso, nessa PEC será também proposta que seja colocada na Constituição a autonomia técnica decisória do Banco Central. Henrique Meirelles disse também que é preciso muita cautela e discussão sobre as medidas econômicas. O ministro da Fazenda reafirmou o que havia dito ontem às centrais sindicais de que se nada for feito, o desemprego pode chegar a 14% ao ano ou até mais. Se nada for feito, se não tomar medidas nenhuma, se não for restaurada a confiança, se não for tomar medidas que visem restaurar, por exemplo, a trajetória da evolução da dívida pública, etc., e várias outras coisas. Em resumo, sem a restauração da confiança e com a economia em contração como está no momento, e se isso continuasse, o que obviamente não é o caso, o desemprego poderia chegar a 14% ao ano. Agora vamos tomar todas as medidas necessárias, que é o que nós estamos estudando para analisar no devido tempo, para exatamente evitar que o desemprego chegue a 14% ou, como já aconteceu em outros países, até a mais do que isso. Henrique Meirelles disse ainda que Otávio Ladeira permanece, por enquanto, como secretário do Tesouro, e Jorge Rachid também permanece na Secretaria da Receita Federal. O ministro disse ainda que a próxima rodada de decisões vai ser sobre os nomes para comandar os bancos públicos. De Brasília, João Pedro Neto. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, reafirmou hoje o compromisso com o acesso universal à saúde e disse que vai buscar recompor o orçamento de 2016 junto à equipe econômica. O SUS é uma cláusula da Constituição de Saúde Universal para todos. É evidente que não há recursos para se dar tudo a todos. O SUS tem funcionado com os recursos que tem, atendendo ao máximo de pessoas com as melhores condições possíveis. Estou buscando, junto à equipe econômica, estarei com o ministro Romero Juca, quarta-feira, pedindo que o que foi previsto no orçamento de 2016 seja aplicado. Houve um corte de R$ 5,5 bilhões feito pelo governo anterior e eu espero poder recompor esses valores para que todos os compromissos do ministério sejam cumpridos. Se a equipe econômica, que acaba de se instalar, não tiver condições de recompor esses valores, então aí sim nós iniciaremos a análise de que áreas poderão cooperar com o ajuste fiscal. Mas, em princípio, a nossa tarefa é buscar recompor os recursos que estavam previstos no orçamento desse ano. Sobre as Olimpíadas, o ministro da Saúde disse que os visitantes podem ir tranquilamente ao Rio de Janeiro durante os Jogos. Os turistas e os atletas podem vir ao Brasil, que as condições propostas quando nos candidatamos para receber as Olimpíadas estarão garantidas. O presidente Michel Temer já convocou a reunião ministerial para que isso fique bastante claro e que cada ministério tome as providências que precisa tomar e que a equipe econômica supra os ministérios com recursos para que isso aconteça. Então, não há nenhuma dúvida de que todos podem vir ao Rio de Janeiro sem nenhuma preocupação com essa questão e, especialmente, o Zika vírus. Nós estamos desenvolvendo um trabalho para o controle e para que possamos avançar, especialmente, no combate ao mosquito. A lei de acesso à informação completou quatro anos. De acordo com o balanço divulgado pelo Ministério de Transparência, Fiscalização e Controle, foram cerca de 400 mil pedidos de acesso à informação endereçados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal. O ouvidor-geral da União conversou com a nossa equipe e falou sobre novas ações do governo para aumentar cada vez mais a transparência nos gastos públicos. A expectativa agora, até mesmo pelo novo papel da CGU, a CGU sendo criada como Ministério da Transparência e Fiscalização e tendo a transparência de forma expressa no seu nome, é a melhoria na transparência. É alcançar mais cidadãos. Aqueles cidadãos que ainda não se interessaram pela lei de acesso à informação e a gente vai conseguir isso como? Melhorando primeiro o portal da transparência. A Secretaria de Transparência e Prevenção está criando um novo portal que é mais fácil, mais acessível e com mais informações ao cidadão. E também uma política de trazer a lei de acesso à informação com maior publicidade e maior alcance junto a estados e municípios. A transparência gera transparência. Quanto mais informação estiver acessível ao público, mais interesse ele tem para se aprofundar daquele pedido. Para se aprofundar de minúcias, talvez, de como a administração pública funciona. Isso é importantíssimo para o cidadão. Para facilitar a vida do microempreendedor individual, a Receita Federal do Brasil e o Comitê Gestor do Simples Nacional lançaram o APP MEI. Pelo aplicativo, o microempreendedor pode acompanhar a situação tributária e ver se está devendo algum imposto, por exemplo. Ele vai poder também gerar o documento de arrecadação para pagamento, além de conferir a situação e períodos de opção pelo Simples Nacional e ter informações como o que fazer para se formalizar e quais as obrigações que devem ser cumpridas. O aplicativo está disponível nas versões Android e iOS. Nós ficamos por aqui, voltamos às 18 horas com outras informações do Governo Federal. Acompanhe também os detalhes nas nossas redes sociais e você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.